Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Então gente, vamos falar sobre esse elenco do Atlético, um elenco que eu acho que vem desempenhando um futebol muito legal. A gente vê um Atlético se colocando cada vez melhor em índices ofensivos, além de ter a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a melhor defesa da primeira fase da Sul-Americana. É um time que vem se destacando tanto lá atrás, porque realmente é um time que se defende muito bem, é um time que tem um entrosamento muito grande dentro desse sistema defensivo. E sempre lembrando, o sistema defensivo não se resume apenas à linha defensiva. O sistema defensivo precisa da participação de todos os 11 jogadores. Começando a pressão lá em cima, com o Renato Kaiser, com o Matheus Babi, descendo para os pontos, Vitinho, Nicão, Carlos Eduardo, passando pelo meio campo. Tantos meios mais avançados, como um Jadson, como um Terence, mas também Richard, Christian, Léo Cittadini, Eric, os atuais volantes do elenco, né? Mas também a gente pode falar de uma participação melhor do sistema ofensivo. A gente fala de laterais muito participativos e muito influentes no jogo do Atlético. Marcinho e Abner vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Três jogos seguidos de assistências do Marcinho e o Abner, em vários momentos, vindo para dentro, virando um armador. Você tem o Kelvin também, sempre que entra, entra bem, dá conta do recado. O Nicolas, com perfil um pouquinho diferente dos outros três, mas que tem uma capacidade muito boa também. O Azevedo, um jogador mais experiente, um outro perfil. Aí você tem, na defesa, Thiago Helena, Pedro Henrique, Zé Ivaldo. Mesmo com a saída do Aguilar, agora você tem também o Lopatric surgindo, que é um zagueiro talentosíssimo. Você tem o Richard protegendo essa defesa, bons goleiros. No final das contas, a gente se sente protegido com as possibilidades e com as alternativas que a gente tem dentro de um elenco muito condizente com as ambições do Atlético, porque eu tenho certeza que são ambições altas. Quando a gente fala desse crescimento do Atlético, muita gente acha que é gastar mais dinheiro, muita gente acha que é trazer grandes nomes. Não. É ter um elenco equilibrado o suficiente, um elenco com capacidade coletiva muito grande. Eu vejo esse elenco com uma capacidade coletiva bizarramente boa. E também com alguns destaques individuais que a gente pode ter alguns jogos decididos pela capacidade desses jogadores. Pela capacidade de decisão de um atacante, como é o caso do Matheus Babi, de um lateral, como é o caso do Abner, de um meia que já chegou dando duas assistências, como é o caso do Terence, além de jogadores que já estão há mais tempo no clube. Temporada passada, a gente entendeu como as individualidades fizeram parte da arrancada do Atlético, que saiu de uma disputa por zona de abaixamento, chegou a uma disputa por zona de libertadores. E a gente está falando e vai falar ao longo do vídeo, né, desse investimento que o Atlético vem fazendo, que muita gente cobra. Ah, o Atlético precisa investir mais, precisa contratar jogadores mais prontos, precisa isso, precisa aquilo. E no final das contas, a gente está percebendo que o dinheiro que o Atlético vem gastando, e eu acho que precisa ficar claro antes de qualquer tipo de evolução no vídeo, que não dá para a gente ter 20, 25 jogadores com o preço de um Abner, com o preço de um Babi, mas que a prospecção, que olhar para o mercado interno e ver os jovens aparecendo e dando uma resposta tão positiva, vencendo o mérito do Atlético, que essas contratações, de certa maneira, podem parecer caras. Quantas vezes a gente não viu a galera falando, ah, mas o Babi vale mesmo 12 milhões? Achei muito pagar 12 milhões no Matheus Babi. É um jogador que não vale isso tudo, em vez de jogos do Botafogo, e o Babi não valia 12 milhões. Dá a mesma coisa no Abner. Na época da Ponte Preta, será mesmo que vale essa grana toda, investir no lateral esquerdo da Ponte Preta? E é um jogador que vai dar uma resposta? Inclusive, eu critiquei bastante o Abner, no começo dele aqui no Atlético, e era quase unisonoro, assim. Não vou falar que era unanimidade, porque realmente existiam personagens que defendiam o Abner, mas era realmente unisonoro, um questionamento em relação ao valor. Aí você tem outros investimentos consideráveis também, que vem dando uma resposta positiva. Eu acho que, querendo ou não, a passagem do Carlos Eduardo pelo Atlético até agora é bem boa, que também foi um investimento considerável ali, numa negociação casada com o Rony. Então, jogador jovem também, que não conseguiu render o esperado no Palmeiras, mas, no final das contas, conseguiu ser uma peça extremamente importante para um contexto geral. Você tem o Pedro Henrique, que foi um jogador que o Atlético investiu e vem sendo um parceiro incrível do Thiago Heleno, evoluindo, se tornando até mesmo um líder, que muito se fala, ah, o Thiago Heleno não vai conseguir manter o nível da zaga nos jogos que ele estiver fora. Então, o Pedro Henrique não vai ter essa liderança, não vai ter essa sabedoria em vários momentos para ser esse exemplo. Mas os momentos que jogaram Pedro e Zé, deu super certo também. Tem a chegada do Marcinho, que envolve muita coisa, mas dentro de campo, a gente vai vendo mais um jovem rendendo, e rendendo bastante. Então, no final das contas, alguns pontos para a gente trazer para o vídeo. Não falar que só o Atlético está se reforçando bem, porque, por exemplo, acho que o Atlético, nessa de investimentos mais altos, também errou. Acho que, por exemplo, o Felipe Aguilar, que acaba de ser emprestado para o futebol colombiano, o que tudo indica, é um jogador que foi um investimento alto, e no momento que ele começa a dar uma resposta mais significativa, não conseguiu dar sequência, não conseguiu permanecer no clube e brigar por essa vaga titular. Você tem o Jorginho, que veio do Atlético-Boniense, também um investimento que foi feito, e não teve sequência. Está até desempenhando um bom futebol no Senar, quem sabe pode voltar. Então, a gente tem que ter a noção que nem sempre todos os investimentos vão dar tão certo, mas que as idas do Atlético no mercado vêm sendo bem-sucedidas, e que esses jogadores acabam sendo jogadores muito baratos, porque eles vão dar uma resposta no final. É o famoso investimento. O Abner, cara, é um jogador, assim, é um jogador incrível, é um jogador que vem tendo sequência, é um jogador que vem mostrando todo o seu poder criativo, toda a sua capacidade física, é um lateral alto, é um lateral que disputa, que compete, que cria, que, porra, é versátil, joga tanto por dentro quanto por fora. Hoje, no futebol brasileiro, eu não vejo ninguém parecido. Não vejo. E a gente já vê vários estudos aí mostrando como o Abner pode ir para o futebol europeu, porque já é um jogador que mais se destaca dentro de um cenário da América Latina. Matheus Babi, a mesma coisa. Deu um salto mais repentino, porque saiu do Macaé, já deu uma resposta boa no Botafogo, e começa um campeonato brasileiro sendo um dos melhores jogadores da posição. Um nome que tem altura, tem capacidade de jogar fora da área, ganha divididas, rouba a bola, sabe? Então, a gente tem que começar a entender que a gente precisa muito desses jogadores que são investimentos, investimentos que acabam virando protagonistas dentro do elenco do Atlético, mas para ter esses jogadores, a gente precisa ter a sustentação de outros nomes. Nomes mais baratos. Porque foi o que eu falei, o Atlético ainda não tem condição de investir, olha, 110 milhões para formar o time titular. Então, você desenvolve um Santos, até ele virar um goleiro consolidado. Você consegue uma negociação de graça com o Marcinho, você faz um investimento para você ter um Thiago Helena, mas um investimento mais baixo. Sei que tem muita gente torcendo enlouquecidamente pela renovação do Nicão, mas não sei se é o caso. Um jogador já mais velho, um jogador que vive não sua melhor fase. Então, vai romper um movimento financeiro, uma política financeira que vem sendo tão bem sucedida. Não sei se valeria tão a pena assim, não. Aí a gente tem outras situações que acabam potencializando essa capacidade de investimento. Óbvio que o Atlético pode investir alto assim, porque existiram 2018 e 2019, você teve um grande rendimento esportivo, o que acabou elevando suas finanças, dando um conforto financeiro e dando mais capacidade para o Atlético fazer a roda girar. Se o Atlético não tivesse tido aquele boom esportivo de um desempenho de conquistas, que aí vendeu o Pablo, vendeu o Renan, vendeu o Léo, vendeu o Bambu, vendeu o Bruno, vendeu, sei lá mais quem, vendeu o Rony. O Atlético lucrou muito naquele período. Isso gerou mais capacidade de investimento, porque ele acredita que em algum momento Babi, Abner, Christian, Eric, Kelvin, Marcinho, Pedro Henrique e outros nomes podem render o suficiente para gerar esse novo boom e o Atlético buscar novos nomes. É assim que a tática de clubes que não tem tanta receita fixa, de patrocínio, de sócio-torcedor, precisam agir. O Atlético aposta muito bem nessa prospecção de jogadores. Ah, eu não tenho grana para contratar um craque pronto, mas eu tenho estrutura suficiente para desenvolver um jogador que pode ser um fenômeno. Da mesma maneira que Abner e Babi estão sendo. Eu acho que esses dois são muito significativos, são as duas maiores contratações da história do clube. Então acabam tendo um peso bem maior. Então é bem legal a gente destacar essa capacidade do Atlético, destacar esse momento do Atlético, destacar que no final das contas, muitas vezes, o barato sai caro, temporada passada, o Atlético tentou várias soluções baratas e saiu caro, e muitas vezes, o caro também sai barato. E é o caso de Abner e Babi e outros nomes que a gente já falou. Marcinho, Pedro Henrique, Kelvin, Christian, o próprio Renato Kaiser, o próprio Carlos Eduardo. E é assim que a gente vai girando a roda do Atlético, sempre tendo jovens com capacidade de render muito e sempre tendo gestão, sempre tendo análise de desempenho. O Atlético é diferente por causa disso. O Atlético é diferente porque ele tem essa capacidade de olhar para um longo prazo e poder esperar. O futebol brasileiro se exige resultados de mais a curto prazo. E não é assim que as coisas funcionam. Então, beleza. Aquele time de 2018 e 2019 foi muito bem sucedido, um time muito bom, mas agora chegou o momento da gente construir uma nova equipe com novas referências, com novos jovens, com novos talentos. Obviamente, líderes históricos ali, Thiago Heleno, Santos, espero que o Nicão fique próprio Cittadini, é um cara que tem páginas importantes com a camisa do Atlético, mas a roda precisa girar e a gente precisa da sustentação desses coadjuvantes para a gente ver novos protagonistas. Beleza?